Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo mais um episódio do Ark Dino Survival, galera. No vídeo de hoje vou jogar com Doed Kurus, que é o nome desse tatuzinho aqui, e a gente conhece ele mais como Tatu Bolinha, por causa disso, galera. Ele rola! Então galera, espero que vocês curtam a gameplay de hoje, eu já dei uma evoluída nele pra gente não morrer pra um Dilophosaurus, né? Apesar que tem um Carnotauro ali na frente, é perigoso. Então galera, espero que tenham uma boa gameplay, bora pro jogo! Bem galera, voltamos aqui, eu vou evitar chegar próximo do Carnotaurus, porque a gente não tá forte o suficiente pra enfrentar um animal daquele porte ainda. Vou mostrar pra vocês, ó, eu dei uma evoluída nele, já tá levando 33, aqui a saúde nossa eu já botei 1500, mas tão vendo, ó, ele tá com pouca comida. E uma coisinha que eu não gostei muito dele, pessoal, é que não dá pra você coletar comida. Ele coleta pedra, ó, ele coleta pedra pra caramba. É assim, é pra isso que você usa ele no jogo... Quando você tá jogando como humano, né, você usa ele pra coletar pedra. Tão vendo? Olha a quantidade de pedra que eu coletei. Só nessa brincadeira. Então ele coleta muita pedra. Vou colocar mais dano aqui, porque ele tem que dar dano. Mas, vamos ter que fazer aquele esquema do pack, galera, pra gente poder conseguir comida. A gente vai desmontar dele. Pera aí, vamos montar ele de novo. Por que será que ele começou a bater igual um maluco? Para de bater, menino. Pera aí. Vamos no comportamento dele. Passivo. É, ele tá bugado, galera. Vamos coletar aqui, ó, a comida. Opa, a gente vem, coleta a comida, coleta. Muito bom. Opa, travadinha básica do mapa. A gente vai, coleta a comida aqui. Monta de volta nele. A gente vem aqui, ó, e transfere a comida pra ele, pessoal. A gente transfere tudo pra ele, menos essa que faz dormir, né. As outras, até as sementes a gente pode dropar pra ele. E a gente vai e alimenta o nosso bichinho. Isso aqui eu acho que dá fome, mas eu não tenho certeza não, pessoal. Mas, de qualquer jeito, vocês estão vendo. Eu tô enchendo a vida dele também ali, ó. Ele tá com 1.200 de vida. Beleza, deu pra encher a comida dele por enquanto. E é assim que a gente vai ter que fazer. Assim como no vídeo do parque, a gente vai ter que fazer do mesmo esquema, pessoal. Vou ter que descer dele e ficar coletando a comida pra ele. Porque ele só coleta pedra. E isso é um modo bom de... Olha só, a gente upa muito rápido se a gente fizer isso. A gente já vem aqui, ó. A gente subiu os pontos. Eu tô com quase 200% de poder. Vocês estão vendo que ele é bem lento. Olha só, ele é muito lento. Ele é bonitinho demais. Mas ele é muito lento. Aí, se eu durar de correr, ó. Ele anda um pouquinho mais rápido. Mas a estamina dele vai pro saco muito rápido. Olha na direita a estamina dele caindo. E eu aumentei a estamina dele. Vocês podem ver que a estamina dele tá 420. Aí, eu vou mostrar pra vocês qual é a tática que eu tô usando pra poder me movimentar pelo mapa. Vamos pôr mais um pouquinho ele aqui. Olha lá, tá vendo? Ele tá bem forte. Pronto, eu tô dando 200% de dano. A tática que eu tô usando é essa aqui, galera. Não é tão rápido, mas já é mais rápido do que a gente tava. Olha, aqui a gente já... Ele não vira quando ele tá nessa forma, pessoal. Então... Quando você ver que ele vai bater em algum lugar, você vai e solta o botão. Você aperta de novo o botão, né? Ó, tão vendo? A estamina dele quase zerou. Eu fiquei com 120 de estamina. Então agora a gente vai ter que passear. Tranquilo. É muito engraçado andar com esse bicho, pessoal. Se você tiver montado nele, como eu tô aqui no caso, na teoria. Se você tiver montado nele como player, jogando com o modo de player, o bicho rola do mesmo jeito. Você continua montado nele e ele rola. É muito engraçado. Só que quando ele tá pesado, ele vira uma lesão. Assim como ele tá andando. Ele fica mais lento do que ele andando. Vamos aqui. Ih, caramba! Mão catéia! Ai! Sai daqui! Sai daqui! Matei um já, galera. Sai! Matei dois! Ah, sozinha, né maldita? Volta aqui! Que bicho chato. Arrebentaram o nosso bichinho, galera. Eu nem vi a Alcatéia chegando, pessoal. Eles caçaram bonito agora. Ainda bem que eu botei dano, né? Botei matando o líder, caiu o líder. O líder passou pra outra hiena e ela fugiu. Bateu em retirada. Então agora vamos coletar aqui a comida aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vocês viram que o tatuzinho não é fraco? Ele afasta os inimigos, esse tipo de coisa. Vamos coletar aqui a comida o máximo que der. Ai, meu Deus! Corre, 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 corre! Monta nele! Esse é o bicho mais chato do jogo, galera. Olha só. Eles ficam roubando a gente. Olha, ele fugiu. Fugiu não, fugiu não! Vamos eliminar ele. Ele vai voltar. Vamos esperar ele voltar, galera. Ele rouba e volta. É assim que você adestra esse animal. Como a gente tá jogando com o modo dino, ele não vai ser adestrado. Então provavelmente ele vai só afastar um pouquinho e voltar. É, pelo jeito ele tá indo embora. Vamos ignorar ele então. Vamos ver se vai dar certo. Tô olhando pra ele ali. É, ele foi embora. Então vamos descer e continuar coletando. Batei. Eles vão e voltam toda hora, galera. Pra eles pararem de roubar você, é só você colocar, se eu não tô enganado, a comida no inventário do dino. Que aí eles param de mexer com ele. O outro foi embora. Parece que só tem... Ai, daqui! Que bicho chato. Esses ladrãozinhos são muito, muito, muito chato. Tem hora que você tá começando o jogo e você nasce no meio desses bichos. Tão vendo? Tem uma hiena na minha frente ali, ó. Corre, 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 corre. Ah, achei que a hiena tava vindo em mim. Vamos abrir caminho aqui pra poder... Coupar o nosso bichinho enquanto a gente coleta a comida pra ele. Eu vou coletar um pouco de comida, galera. Pra que ele tenha o que comer nesse tempinho que a gente tiver aqui. Jogando, fazendo a nossa gameplay. Boa! Vamos seguindo. Esse Kentrossaur, ele é agressivo, pessoal. Vou passar do lado dele aqui, mas vamos ver se ele não me ataca. É, parece. Ih, ele não gostou de mim. Ai, 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 ai. Vamos ter que brigar. Então, vem. Vira. Vira, capetinha. Vem. Vem. Ai. Toma. Eu vou morrer. Bicho chato. Vai, 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 vai. A gente tem que conseguir acertar ele antes dele acertar ele, galera. Ai, tamo quase lá. Vai, vai, vai. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Matei. Meu Deus. Ele me arrebentou. Vou jogar fora esse aqui. Tô com 370 de vida, pessoal. 370. Vamos coletar comida de novo. A gente vai precisar de muita comida. Eu vou recuperar a vida dele aqui, pessoal. E volto pra trazer pra vocês um... Um pouco mais da gameplay do E.D. Bem, galera, como vocês podem ver, eu tô quase com a vida full já, ó. Estou com 1.300 de 1.530. Tive que me alimentar um bocado aqui. Tanto que eu acho que a fome já tá até caindo de novo, ó. Mas ele tem 3.000 de fome. Dá pra gente aguentar um tempinho mais. E tem comida aqui, ó. Posso até pegar a comida aqui agora e... Terminar a alimentação dele aqui. Só um pouquinho. Pegar só essas 3 mentinhas aqui. Porque as plantas dão muito pouco de fome pra ele, pessoal. Mas é muito pouco mesmo. Quando eu sei que não tem nada perigoso aqui perto... Eu vou jogar as plantas que não servem pra nada aqui fora. Vou montar nele. Vamos transferir todos os itens pra ele. E vamos alimentar ele, galera. Você segura o E e vai arrastando o mouse de um lado pro outro. Que você... Como é que fala? Você acaba com a comida mais rápida, né? Acelera um pouco o nosso lado. Então vamos caminhar um pouquinho, pessoal. Tô andando pela praia aqui ainda, pessoal. Porque eu tô com aquela esperança ainda de encontrar... Algum carnívoro agora de grande porte. Que agora a gente treta. Se a gente encontrar, a gente treta. Se não for um... Ó, lá vem um pequenininho aqui, ó. Sai daqui. Se não for um... Como é que é o nome daquele... Os que faz dormir a gente lá, que eu tenho um branco até agora. Matei todo mundo. O Pompso Gnato é um bicho muito fraquinho. Pretendo fazer um vídeo dele com o Pompso Gnato também, galera. Mas não esperem que eu mate nada. Fora um Dodô. Porque esse bicho é carnesseiro. E como nesse jogo não tem esse esquema de carcaça, né? O animal já mata e come de uma vez. Não tem como a gente... Fazer muita coisa, não. Ó, vamos matar o Dodô? Sabia. Ia ser só uma. A gente tá muito forte já, galera. A gente tá muito forte. Quase 300% de dano. É um dano bacana já. Não tem todos os animais do Ark aqui no jogo, pessoal. Olha o efeito da água, que legal. Olha que ele tá correndo na água. Muito bacana isso. Não tem todos os animais do Ark nesse mod, pessoal. Pelo menos eu vou olhar se tem algum outro mod recém-lançado com mais animais. Mas eu tô fazendo o que eu posso aqui com os animais que eu vejo. Tô tentando fazer com os animais menores primeiro. Os mais bobinhos pra se jogar, né? Digamos assim. Os mais grande vilão. Pra depois eu pegar um outro tipo de dinossauro. Lá vem um. Sai daqui. Lá vem os combi, ó. Você mata um ou bate em um, vem todo mundo. Pronto. Acabou, né? Só três de novo. Os grandão que a gente tá procurando a gente não achou ainda não, pessoal. Então vamos procurar. Aquele Carnotaurus agora eu já tenho coragem de desafiar ele. Não, a águia não vai ter muita graça não. Uma outra coisa que eu não falei pra vocês, pessoal. O local do mapa que eu escolhi pra respawnar é um local que é considerado perigoso. Tá escrito assim em nível difícil. Não sei o que significa isso. Porque até agora não tem nada, fala a verdade. Caramba! Isso aqui é um trator. Isso é louco. Estraçalhou o bicho e rachou a pedra ainda. De brinde. E agora eu não vi perigo nenhum, como eu tô falando pra vocês. No mapa. Fora aquele Carnotaurus lá quando a gente acabou de começar a gravação. Só que a gente tava bem fraco. Aí eu não quis tretar com ele, digamos assim. Olha isso, galera. É muito forte. Agora com a águia a gente não pode brincar, não. Eles tão vindo com minha carcaça. Então vamos deixar ele. Vambora! A águia vai me matar. Ela me bate de cima, eu acerto ela. Ah, não, eu acerto sim! Mata numa ave. Muito bom! Nem os aéreos tão seguindo perto da gente, galera. Vamos afastar da carcaça aqui, porque as águias são muito agressivas. Mas vocês estão vendo, já não tá tendo nem graça mais. Mas os carnívoros não conseguem agredir o nosso tatuzinho. Vamos matar. Vamos matar, não, né? Vamos subir o ponto. Vamos jogar fora as pedras. Madeira, palha. Esse bichinho é muito bom pra farm, como vocês estão reparando. E pra briga também, né? Dependendo do level dele, dá muito dano. E do level do adversário, claro. Olha isso, pessoal. 859 de pedra. Olha só. 847. Quanto mais dano vocês tiverem com esse tipo de animal, mais ele farma. Pelo menos foi assim que me passaram. Por isso que ele tá farmando tanto assim. Porque eu tô botando muito dano pra ele poder matar seus adversários rápido, né? Mas se você estiver jogando com ele no modo de player mesmo, né? No arco normal. E você tiver um bichinho desse, você pode fazer o mesmo esquema que vai funcionar. Ele vai farmar muito bem. Então vai dar difícil de te defender enquanto você farma. Só toma cuidado pra não deixar ele com... Como é que eu falo? Como é que fala? Com muito peso. Senão ele não vai conseguir se mover e os bichos vão só vim te bater. Porque ele não vai nem rodar. Vocês viram aqui ali que entrou a saura, velho? A dificuldade que eu tive pra poder virar porque eu fui batendo, tentando acertar ele. Fui só quebrando pedra e madeira. Aí meu bicho ficou cheio de peso. E até eu tirar o peso, eu tava com pouca vida, né? Eu ia acabar morrendo. 700 e pouco. Olha só. Muito bom esse bicho. Meu Deus. Vou colocar mais estamina nele aqui. Ó, ali pra frente tem de loco-saltos, pessoal. Parece que nossa primeira treta com carnívoros mesmo terrestres vai ser agora. Depois de ficar forte. Vamos com calma. Vamos rolando aqui. A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode estar rolando próximo do trike. Parou. Se a gente acertar o trike, ele vem pra cima da gente. E ele é muito mais forte que a gente. A gente ignora ele e tá indo. E parece que o Jorginho faz de tudo pros bicho-saltos da gente. Meu Deus, tem um rex, galera. Tem um rex, tem um rex. Eu vou enfrentar um rex, galera. Seja o que Deus quiser. Ó, galera. Lá vem ele, ó. Boa. Muito bom. Olha o rex, galera. Será que a gente aguenta um rex? Ó, já vou avisando pra vocês. Não sabemos o resultado que vai ter essa briga. Mas as tartaruginhas estão tretando com o rex. Vamos lá. Vamos evitar que ficar próximo dele nesse momento. Porque o rex tá tretando com três tartarugas. Então vai demorar muito pra... Melhor a gente não ficar muito próximo, não. Porque são as tartarugas que vão bater na gente também. Porque eu acerto em área, né? Então vamos esperar o rex tretar um pouco. Depois a gente vai. Pronto. Só vou voltando aqui. Vamos bater uma. Olha que bonitinho ele, pessoal. Totalmente diferente de mim. Olha que bonitinho ele. Eu vou defender ele, galera. Infelizmente, eu não sei como é que faz pra negadinho, esse tipo de coisa. E ele é macho. Eu acho que o meu bichinho também é macho. Eu queria uma cor legal assim, mas... Fazer o quê? Agora vamos lá, galera. É o rex. É agora. Agora sem delongas. Ele tá tretando com o trike ali, ó. Aquela batalha com o churrasco, com o parco, com o D-game, com todo mundo ali, ó. Mas esse rex é bem forte. Eu tô achando que eu vou me dar mal, galera. Vamos lá. Vem cá, rex. Vem cá. Toma. Toma. Se a gente morrer, galera... Fazer o quê? Olha, ele virou em outro. A gente não consegue bater nele, galera. Ele tá virando a gente de lado. Vou ficar... Vou ficar virado pra lá. A gente não acerta ele. Toma. Aí eu vou fugir, galera. Não dá, não, 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 não. Ah, ele tá atrás de mim ainda. É, 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 é. Corre, 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 corre. Eu vou correr pra água, galera. É, é, é. Vai, 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 vai. Corre pra água. Ah, eu vou morrer. Essa praga não para de atacar a gente, não. Tentando ir pro fundo não adianta, galera. Não tem como. O Rex é muito mais forte do que o Tatuzinho. Não tem jeito. É impossível. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tô numa zona 1 difícil. Vamos respawnar aleatória aqui de novo. Talvez a nossa skin mude, talvez não. É a mesma skin. Então, galera. Vocês viram? A gente nasceu pertinho. Se eu for um pouco mais pra frente, eu acho o Rex ali, as águias ali na frente. Vocês puderam ver ali, mais ou menos, como funciona o poder do Tatuzinho. Ou não, né? Porque ele é bem fraquinho. Ele mata animais de médio e pequeno porte. Por isso que eu falei pra vocês que eu não ia tratar com o Carnotaurus, estão vendo? O Carnotaurus não é um Rex. Mas ele é poderoso parecido. Pro tamanho do Tatu, ele é um poder bom. Olha, estão vendo? Dois Dilopossauros. Isso aqui é tipo de desafio pra gente. É um desafio que é um animal que a gente sabe que a gente vai matar, mas que pode ter um pouco de dificuldade no começo do jogo. Não agora. Agora o jogo é tranquilo. Eles estão tentando acertar ali. Vamos lá. Ó, ó. Ó, um já foi. O outro não foi ainda não. Só de se ele aproximar. Aproximou, rodou. Foi. Aí não tem nem graça, né, pessoal? Vocês estão vendo que não tem nem graça quando você faz desse jeito. Mas o Rex, infelizmente, é impossível. Eu tenho animais que não tem como você tretar, não importa o level que você tiver. Logicamente, se eu upar esse bicho aqui pra cima do level 100, pessoal, eu acho que eu mato o Rex. Até com facilidade. Mas até a gente fazer isso, o máximo que a gente consegue é enfrentar um Quentrossauro, como vocês viram lá. Ó. Vem cá, vem. Vem cá. Toma. Vem cá, vem cá. Toma. Aí, galera. Level 3. Olha o dano que ele me deu. Ele me deixou com 600 de vida. Ou seja, o Tattoo, ele é forte e, ao mesmo tempo, não é. Ele é bom pra farm, apenas, como o pessoal todo mundo fala. Ele não é muito bom pra treta, como vocês puderam ver ali. E a gameplay de hoje vai ficando por aqui, galera. A gente já sentiu o nível que esse bichinho pode chegar. Vocês viram que ele não pode fazer grandes coisas, assim, pra se defender. Mas, alguns animais de porte até grande, como o Quentrossauro, a gente conseguiu combater de boa. Mas os grandões é impossível. Ele é muito mais fraco do que aqueles bichos maiores, então a gente não tem muito o que fazer. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Com o Tatu Bolinha, como eu gosto de chamar ele. Que é Doedipurus, alguma coisa assim o nome dele. É bem estranho o nome dele. Eu chamo ele de Tatuzinho. Então, galera, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que vocês ajudam muito o canal a crescer. Em breve eu trago mais Ark Dino Survival pra vocês, ou um outro super game do canal, galera. Se vocês tiverem dicas de algum animal pra eu poder olhar se no mod tem ele disponível, vocês deixem aí nos comentários as dicas dos animais. Eu já vi algumas dicas aí, eu pretendo fazer pra vocês. Como algumas pessoas pediram o Giga. Outras pessoas pediram o Brontossauros. Aí vocês vão deixando aí nos comentários, que eu vou olhar com carinho aí o comentário de todo mundo. E vou escolher um pro próximo vídeo nosso. Então, galera, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.